Olá, boa tarde, está começando RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanha em todas as cidades de cobertura da RPTV. Mandar um forte abraço também para o pessoal lá de Peruíbe, Botucatu e de Bertioga, cidades que estão também exibindo o RPTV Esportes através das TVs parceiras. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar dos jogos que aconteceram ontem pelo Campeonato Brasileiro, concluindo a vigésima rodada do Brasileirão. Duas equipes cariocas foram a campo e nós vamos trazer para vocês aqui os resultados dessas duas partidas. Nós vamos falar também do grande derby que acontece amanhã. Nós trouxemos aqui ao longo da semana para vocês informações sobre o derby campineiro. Ponte Preta e Guarani fazem amanhã às quatro e meia da tarde o grande duelo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de cinco anos sem o derby na cidade de Campinas, as duas equipes voltaram a se enfrentar, já jogaram no primeiro turno. Quem levou a melhor foi a Ponte Preta no Brinco de Ouro e dessa vez o Guarani tenta dar o troco na Ponte Preta. Vai jogar no Moisés Lucarelli contra a equipe da Macaca e vai tentar a vitória para seguir embalado na competição e alcançar ali os líderes do Brasileirão da Série B. E no programa de hoje nós estamos recebendo também, já estão aqui comigo nos estúdios, do meu lado direito ou esquerdo, não sei você que está aí no vídeo, vai ver qual o lado que está. Amanda Albuquerque, opa, Camila Albuquerque da Performa Coach e a Amanda Ciara Miccoli da Performa Coach. Fiz uma bagunça agora, misturei, todos sejam bem-vindos. É ao vivo, né? É ao vivo, é assim mesmo. Sejam bem-vindas ao RPTV Esportes. Muito obrigada, Wellington, mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. Já é a segunda vez que eu falo o seu nome sem errar, né? Tá vendo, só... Caraca, agora aprendeu, agora aprendeu. Eu falo Camila Ciara Miccoli, né? Quase. Quase. E quero saber de vocês, meninas, como que está o trabalho, como que está lá com a Performa Coach, vocês que estão ganhando cada vez mais notoriedade no cenário nacional com o trabalho de vocês. Quando vocês estiveram aqui, estavam iniciando um processo com o Sidão, que já vem evoluindo, né? Esse processo com ele, já estão em algumas sessões. Se não me falha a memória, vocês estavam na primeira sessão com ele. E o Sidão já tem sido elogiado, né? Até pelos veículos de imprensa, falando do desempenho dele nas partidas, né? A gente fica muito feliz, né? De que o trabalho está repercutindo cada vez mais. Então, a gente está plantando a semente e a gente está começando a colher agora os frutos disso, né? Então, a gente fica muito feliz de que isso está, não só aqui em São Paulo, mas cada vez mais os clubes, cada vez mais os atletas estão procurando aí o nosso trabalho. Em relação ao Sidão, você tem boa memória, né, Wellington? De fato, a gente já está aí quase na metade de todo o processo e é muito gratificante para a gente ver como que ele está em campo, qual a diferença, como que está... Na verdade, assim, ele sempre foi um grande atleta, né? Sempre foi um excelente profissional e agora a gente está conseguindo fazer com que isso seja visto. Isso para a gente é muito bom, o processo está bem bacana, ele é um atleta muito focado e a gente está vendo aí toda a parte positiva disso, que para a gente é muito gratificante. E é muito legal, né, pegando o que a Amanda disse, né, Camila, ver essa evolução do cliente, essa evolução do atleta, né, e isso é muito gratificante. Ah, com certeza, para a gente é sensacional. Aliás, nós batalhamos dia a dia para que isso aconteça, né? E como o Sidão é um dos nossos clientes, a gente tem um olhar especial, né? Nós acompanhamos o futebol de todos os times, mas nós temos um olhar especial para o Sidão. Então é muito visível, inclusive, a postura dele em campo, essa questão dele chamar os jogadores, né? Vamos para cá, vamos para lá, vai ali. Então isso aí demonstra autoconfiança, né? Não que ele não tinha, mas é a questão, assim, que hoje isso é notório, né? Autoconfiança, as defesas que ele tem feito, o desempenho que ele tem trazido para dentro de campo. Mas em todo o meio, acho que não só no esporte, mas geral, hoje o mundo está muito rápido, tudo evolui de uma forma muito intensa e muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar tanta velocidade, né? E dentro do esporte também é assim, se o atleta também não estiver atento, não estiver buscando algo novo, se aprimorar, se desenvolver, melhorar, ele fica para trás, né? Não também tem esse ponto, né? Está tudo bem, ok, está em uma... está linear. Mesmo estando tudo bem, você precisa estar atento a melhorar cada vez mais, corrigir pontos de melhoria, porque hoje tudo é muito dinâmico, né? É... funciona assim como empresa, né? Que, assim, você precisa ter um diferencial, né? Para ser melhor, você precisa se aparecer de algum jeito. E então você precisa desenvolver outras habilidades, né? E aí hoje em dia passa muito essa questão do... não só a técnica, né? O jogador precisa buscar algo a mais, que é onde a gente vem mostrando esse resultado no coaching esportivo e também nos outros clientes que a gente atende, porque também nós atendemos executivos, né? Então isso é muito notório para a gente. Os executivos têm buscado vocês pela questão do trabalho com os atletas? Porque às vezes o executivo olha e fala, nossa, elas atendem grandes atletas do futebol brasileiro. Opa, e o futebol é uma paixão nacional. O executivo fala, puxa, eu quero, né? Porque sabe que o esporte exige o foco, a dedicação, fazer algo a mais, né? Tem refletido isso na Performa Coach? Tem, graças a Deus tem e é uma grande vitrine, né? Estar ali com atletas passa... é uma vitrine porque é uma paixão nacional o futebol, então acaba que muitas pessoas acabam vendo o nosso trabalho e procurando a empresa por conta disso, né? E assim, tem aquela história também, né? Nada é tão bom que não possa melhorar. Então, assim, às vezes a empresa já está ali construída, o atleta já é um bom atleta, mas procura mesmo a Performa para melhorar esse desempenho. E tem crescido o trabalho de coach no cenário esportivo? Está numa crescente, né? No Brasil. Queria que vocês falassem um pouco melhor sobre esses dados e essa informação da crescente do coach dentro dos clubes. É, inclusive tem uma informação de que o mercado de coaching cresceu aí nos últimos anos 300%, né? Então, é um mercado que cresce muito e agora a gente está conseguindo, ao menos por ser o nosso meio, a gente está conseguindo ver isso também mais no esporte, né? Antes era um outro atleta só e não só do futebol, né? De outros esportes também que procuravam e hoje a gente já tem aí uma grande demanda para atender, o que para a gente é muito bom. Isso é muito importante, esse trabalho que a Camila e a Amanda desenvolvem para o esporte. A gente fala aqui sempre da questão da concentração, do foco. A gente traz para vocês aqui diariamente, semanalmente, os conteúdos, os lanços, os jogos. A gente vê às vezes cada coisa que é fruto, às vezes, de um atleta que não está mentalmente preparado, né? Por isso se faz tão importante esse trabalho. Vamos passar para vocês agora os jogos que aconteceram ontem do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu a partida de ontem. Coloca aí para a gente o único gol da partida, o jogo do Flamengo contra a equipe do Vitória. Importante resultado que o Flamengo conseguiu jogando em casa. O gol foi marcado pelo Diego. Aproveitou ali o bate e rebate dentro da área e empurrou para o fundo da rede. Fez o gol da equipe carioca. Bola na área. O Paquetá, se eu estou vendo bem ali, que encostou para a cabeça e o goleiro defendeu. O Diego estava bem posicionado ali e empurrou para o fundo da rede. 1 a 0 vitória do Flamengo contra a equipe do Vitória. O Flamengo está brigando ali pela parte de cima da tabela. Há poucas rodadas atrás, era o líder da competição. Acabou deixando escapar a liderança. Hoje ocupa a terceira colocação do campeonato. Está atrás, perdeu ainda a vice-liderança para o Inter de Porto Alegre. E o Flamengo está aí tentando permanecer na parte de cima da tabela e brigar pelo título. Nós tivemos outro jogo ontem, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama empatou em 0 a 0 contra a equipe do Atlético Mineiro. Esse jogo foi lá em Minas. O Vasco que vive uma situação bastante complicada no ano. O Vasco ocupa apenas a 14ª colocação com 21 pontos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha um paro duríssimo contra o Atlético, que é sexto colocado com 34 pontos. Conseguiu o empate, mas o Vasco está em uma situação muito complicada. Brigando ali pela parte de baixo da tabela com apenas 21 pontos. E está aí para você os lances desse jogo que ficou 0 a 0. Agora a gente já vai mostrar a classificação do Brasileirão. Encerrada aí a 20ª rodada. Primeiro jogo do retorno do Brasileirão. Nós já tivemos aí os jogos no final de semana. Tivemos esses dois jogos... Ou melhor, tivemos rodada na quarta-feira e mais esses dois jogos ontem. E está aí para você a classificação do Campeonato Brasileiro. Na primeira colocação, segue firme e forte o São Paulo com 42 pontos. Seguido do Inter de Porto Alegre, que está com 41. Com o tropeço do São Paulo no Paraná e a vitória da equipe do Inter. O Inter ficou coladinho ali no São Paulo, apenas um ponto diferença. Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro fecham o G6 do Campeonato Brasileiro. Na sétima colocação, com 27 pontos, está o Cruzeiro. Seguido de Corinthians, Fluminense, América Mineiro, Bahia e Botafogo. Essas equipes que fecham a zona de classificação para a Sul-Americana. Na 13ª colocação aparece a equipe do Santos, com 21 pontos. Seguido de Chapecoense e o Sport. E na zona da degola, o famoso Z4, está o Sport Recife na 16ª colocação, com 20 pontos. O Vitória está em 17ª, com 19 pontos. Ou melhor, o Sport é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Z4, Vitória, Atlético Paranaense. O Ceará está na 19ª colocação, com 17 pontos. E a equipe do Paraná, que ocupa a lanterninha da competição, com 15 pontos. Mas a coisa também está embolada ali na parte de baixo. O que vocês estão achando, meninas, do Campeonato Brasileiro? O São Paulo segue líder, porém, diminuiu a sua vantagem para o 2º colocado. O Paraná está lá na última colocação. O que vocês enxergam aí desse Brasileirão 2018? Eu ainda acredito que o São Paulo vai conseguir se distanciar e ganhar esse Campeonato Brasileiro. Essa é a minha aposta, né? É a minha aposta. É o seu palpite. É o meu palpite. O São Paulo campeão brasileiro 2018. E você, Amanda, o que você está achando do Campeonato Brasileiro, da classificação? O que você acredita que vai acontecer na competição? Eu acredito também que o São Paulo continue na liderança. Apesar que os outros times também estão com vontade para a gente tiver aí bons jogos, bons desempenhos também. Mas eu acredito e eu acho que o São Paulo leva essa. Até agora o desempenho de todo time, já está na liderança. Isso traz uma confiança maior para os atletas, para o elenco no geral. Então, eu acredito que o São Paulo continue na liderança e leve o Campeonato Brasileiro. Vai ser uma disputa acirrada, acho, né? Acredito que até o final vai ser dessa maneira aí. E analisando os confrontos das duas equipes, que estão na parte líder e vice-líder, a sequência do São Paulo é mais fácil, né? O São Paulo vai entre aspas, porque não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, né? Mas o São Paulo vai enfrentar a equipe do Ceará, que está brigando pela parte de baixo da tabela. Esse jogo é em casa, no Morumbi. Então, a lógica é que o São Paulo consiga o resultado positivo. E depois enfrenta o Fluminense, que está ali na nona colocação. É uma equipe bastante irregular no Campeonato. Às vezes ganha, às vezes vence. Venceu o Corinthians na última rodada. Então, é uma equipe que está ali mediana, né? Está oscilando no Campeonato. Mas o São Paulo joga em casa, também tem tudo para conseguir o resultado positivo. Já a sequência do Internacional é uma sequência muito difícil. Vai enfrentar o Palmeiras no domingo. O jogo é em Porto Alegre, mas é um jogo muito difícil, porque o Palmeiras vem embalado. O comando do técnico Luiz Felipe Scolari ainda não perdeu e não sofreu gols. Então, é um páreo duríssimo para a equipe do Inter. Depois enfrenta a equipe do Atlético Mineiro, se não me falha a memória. E o Flamengo. Então, esses são os três próximos jogos. Perdão, enfrenta o Cruzeiro. Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. O páreo, a sequência do Internacional nesses próximos três jogos é bem complicada, né? É, como você falou, não tem jogo fácil, mas até avaliando aí as outras equipes, o desempenho das outras equipes, para o São Paulo, psicologicamente, talvez seja mais fácil, né? Por conta aí dessas variações das demais equipes. O Internacional também vem com bom desempenho. Eu acho que, mesmo com essa questão aí de ter jogos mais difíceis pela frente, eu acho que vai ter um bom desempenho também. Mas, ainda assim, fico com o São Paulo aí na liderança do campeonato. Vocês acreditam que o Inter vai incomodar até o final do campeonato São Paulo? Ou vai ser só um momento? Porque acho que muita gente não esperava que o Inter fizesse a campanha que vem fazendo. No programa de ontem, o nosso querido amigo Fofão, comentarista, ele destacou o Internacional como uma equipe embalada, não uma equipe que tenha esse potencial, de repente, para ganhar o campeonato. É uma equipe que está empolgada na competição. Vocês acreditam que o Inter vai conseguir manter esse gás até o fim do campeonato? Ou vai perder a força no meio do caminho? Eu acredito que sim, que vai conseguir, exatamente pelo fato do que a Amanda acabou de falar. Hoje, estar na segunda posição, talvez não era o que eles esperassem, isso que as pessoas falam. Então, estar na segunda posição já foi um passo grande para eles. Então, eu acredito que, por conta disso, vem a autoconfiança, essa coisa toda do desempenho, da melhora do desempenho. Então, eles vão atrás do São Paulo até o final. Está aí, o campeonato brasileiro bastante acirrado. Na parte de baixo também, a coisa está pegando fogo, né? Porque o Paraná, que é o último colocado, está muito próximo ali. Coloca ali para a gente a parte final. O Paraná está ali embaixo, porém, ele não está tão distante da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que é o Sport. O Sport está com 20 pontos. Então, a parte de baixo da tabela também, a briga, vai ser acirrada até o final da competição. Vocês acreditam que os times que estão ali na zona do rebaixamento vão conseguir recuperar-se no segundo turno? O que as equipes têm que fazer para dar aquela motivada? O que vocês destacariam aí das equipes que estão na zona de rebaixamento? Eu acredito que seja a briga mais difícil, né? Porque quando você está embaixo, já vem essa questão da pressão, de precisar da vitória. De cada dia, três pontos a mais ser importante para sair do Z4. Então, a briga é um pouquinho mais difícil. Aí é onde entra esse trabalho de precisar buscar autoconfiança, de acreditar que é possível, porque se entregar, aí não tem jeito. Se entregar os pontos, acabou. Entregar os pontos, acabou. Quando o time está embalado, está ganhando, vem uma sequência de jogos com vitórias, acho que tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Então, a gente também atende alguns atletas desses times e a gente acredita e torce muito para que eles saiam também da zona de rebaixamento. Como a Camila falou, a pressão psicológica aumenta. Isso a gente já sabe que tem impacto também no jogo, mas a gente espera aí que isso se reverta e que eles ganhem os pontos. E que, claro, alguém vai ser rebaixado, não tem como, né? Se pudesse ficar todo, não tem como. Daqui de cima, quatro vão cair e lá de baixo, quatro vão subir. Quatro subirão, exato. Então, não tem jeito. Mas o desafio mesmo, e até lidar com essa pressão, retomar a autoconfiança do elenco, eu acho que isso também são fatores fundamentais aí para sair desse momento aí. perigoso da tabela. E até um exemplo positivo, eu acho que é o Lucas Lima, né? Que ele vinha de momentos difíceis na reserva e agora ele começou a jogar o futebol mesmo, que ele sabe, ele começou a marcar gols. E é visível a autoconfiança, né? Essa questão de, talvez, agora ter a oportunidade de estar jogando mais, né? E não só substituindo. E eu acho que ele é um exemplo disso aí, da superação e de, assim, preciso focar e sair da situação que eu me encontro, né? Então, aí ele vem mostrando isso dentro de campo. O Lucas Lima, que foi o destaque do jogo de quarta-feira contra o Botafogo, entrou na partida, fez dois gols e dois golaços. Um gol pegando de primeira, outro de falta. Foi o nome da partida. Realmente está bem embalado aí com o Palmeiras no comando de Luiz Felipe Escolar. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar do grande duelo de amanhã entre Ponte Preta e Guarani. Isso e muito mais daqui a pouquinho no RPTV Esportes. Fala, galera da Turma do Zanaga! Eu sou o Adolfo Gutierrez. Venho convidar você e sua família para a grande festividade de 40 anos do bairro Antônio Zanaga. Atrações mil! Show com reprise inédita, galera! Venha, traga sua família! Dias 25 e 26 de agosto. Estamos todos lá! Turma do Zanaga, 40 anos do Zanaga! Vem! Não sei, só perguntei pra ele porque quem pinta o meu atleta está sempre tranquilo. Tranquilo! Batão Toyota de qualidade. Só a Toyota. Hatches X Hatch 2019 com parcelas de R$ 499 no ciclo Toyota. Corolla GLI Pouro 2019 a partir de R$ 85.990. Cor da linha Hilux com preço de nota fiscal de fábrica. Venha conhecer o Toyota e Ares. O carro feito para o melhor momento da sua vida. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica e o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico. 100% natural. Esse é o Café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ligue 19 99714-6728. Café Ibiporá.com.br Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281 Jardim Europa. Telefone 3628 2290. O programa Tesouro de Viola convida você para o próximo dia 26 do 8, aqui no Ressacão, ao lado do Suzano, o especial Durval e Davi. Vem pra cá, meus amigos. Esperamos você. Argentin Palace Hotel. Temos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes. Reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais. Completo café da manhã. Finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561 Nossa Senhora de Fátima. Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621 7833. www.argentinpalacehotel.com.br Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90 Aro 13. Não é remote, é pneu novo. A 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por 129,90. A partir de 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí. Estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de 24,90, remanufaturado. Então, corra para cá. Traga o seu carro. Aqui nós temos atendimento diferenciado. Preste atenção. Pagamento em 10 vezes, sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo. Trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime. Você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí. Rua Gonçalves Dias, número 1388. Esquina com a Rafael Vita. Telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em pacto? Vem para cá você também. Estamos de volta com o RPTV Esportes. E nós já vamos falar do grande derbe que acontece amanhã entre Ponte Preta e Guarani. Esse jogo vai ser no Moisés e Lucarelli a partir das 4h30 da tarde. Tem aí até o emblema dessa grande partida, desse grande confronto das duas equipes. Realmente muita rivalidade em campo. Ponte Preta e Guarani, os ânimos lá em Campinas estão bastante aflorados, não é? Porque a cidade, vocês trabalharam lá na ponte, vocês sabem bem, é bem dividido, não é? Ou é Guarani ou é Ponte Preta e lá a rivalidade é de verdade, não é? O pessoal tem aquela coisa de torcer. Nossa, eles torcem para valer, não é? Exatamente. É, estivemos lá no trabalho com a ponte no final do ano passado e a gente conseguiu perceber isso mesmo. De fato é, ou é Ponte ou é Guarani, não tem conversa e quem é, não pode ouvir falar do outro, né? Eles torcem de verdade. E é muito bacana, né? A gente ter na cidade de Campinas duas equipes nesse porte, ter esse débito. A gente só destaca aqui, talvez o ponto negativo, talvez não, o ponto negativo que é algumas pessoas que se dizem torcedores que colocam a camisa de um time para fazer bagunça, para fazer vandalismo, para cometer crimes, né? Isso daí para mim não é torcedor. Isso é a nota triste que sempre ocorre. No último débito nós tivemos o problema-morte de um torcedor e a gente falou aqui no programa, né? A Ponte Preta sofreu muito esse ano por conta de vandalismo daqueles que se dizem torcedores. Perdeu o mando de campo, ou melhor, jogou com portões fechados no início da Série B. Depois perdeu mais dois mandos de campo por conta de um rojão soltado dentro do campo. Foi mandar os seus jogos em Araraquara. Então essa é a nota triste. Mas a nota bacana, a coisa positiva, é essa coisa de duas equipes de grande porte no cenário nacional, na cidade. Na semana que vai ter o Derbe, fica aquele ânimo. Nós tivemos jogo no meio de semana, no meio da rodada. Terça-feira o Guarani venceu em casa e a Ponte perdeu para o Londrina. Mas parece assim, nem repercutiu tanto o jogo de terça-feira. Porque o foco mesmo é para amanhã, às quatro e meia, no Moisés Lucarelli, neste grande Derbe, né? Exatamente. Até pegando o gancho, no final do ano passado, tudo iniciou a questão dos problemas com a Ponte e no jogo contra o Vitória, né? Onde eles derrubaram o alambrado e teve aquele rolo todo. Então acho que já veio do final do ano para o início do ano muito conturbado. Então acho que essa é a parte triste do futebol. Porque é muito saudável a gente torcer, a gente poder ir ao estádio com a nossa família, né? Sem ter risco nenhum. Então eu acho que os torcedores precisam parar um pouco com essa rixa e ir realmente para torcer pelo time. Porque isso só prejudica a questão do mando de campo, a questão de portões fechados. É muito importante para o time ter esse apoio da torcida. E aí meninas, tem também toda a questão que é importantíssima. Porque vencer um clássico dá um ânimo diferente para a equipe. Isso em qualquer região do país. Um clássico sempre pode mudar a sequência de uma equipe na competição. A gente lembra muito bem do ano passado, o Fábio Carilli, né? No Paulista. Depois daquele jogo que ele venceu contra o Palmeiras, o gol do Jô. Que o Corinthians ainda estava naquela desconfiança. A quarta força do futebol paulista. Dali que o Corinthians engrenou. Então a gente sabe da importância de se vencer um clássico. O Guarani vem muito embalado. Está ali próximo dos líderes. Venceu a última rodada contra o Atlético Goianiense. E chega para esse derby fora de casa, embalado na competição. A Ponte Preta vinha embalada de dois bons resultados, de duas goleadas. E contra o Londrina acabou jogando muito mal e perdeu a partida. E chegam as duas equipes para o clássico. Como é a questão emocional? Por que muda tanto? Você venceu um clássico. Muda o cenário, muda a cabeça, muda a empolgação. O que acontece? O que existe no clássico? Vocês conseguem identificar e talvez trazer uma luz para esse debate? Por que muda tanto vencer um clássico? A gente costuma falar, autoconfiança. A gente sabe que muitas vezes o futebol, o técnico, o tático é muitas vezes semelhante em campo. E aí quando a gente tem uma vitória de um grande clássico, onde a torcida cobra muito, é como se reforçasse assim, não, ainda existe uma esperança, ainda tem uma luz no fim do túnel, somos capazes e vamos embora. Então, o emocional colabora. O fator externo colabora para o emocional, o fator interno. E a equipe volta a acreditar que é possível. Sempre em grandes derbies, eles têm essa coisa de que é um grande rival. Então, eu preciso ganhar. A hora que isso acontece, a torcida ajuda, tudo ajuda. E a autoconfiança volta e reina. E acho que por conta disso, muitas vezes as vitórias são importantes para os times engrenarem e mudar o cenário. Vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo e isso que a Amanda falou é trazer para junto a torcida, né? Eles ficam com essa coisa de maior do interior e essa coisa toda. Então, é mesmo de trazer a torcida para junto, que isso é muito importante, né? Para dar fôlego e ânimo aí para o time. Exatamente. Esse grande clássico que vai acontecer amanhã, você torcedor pro Grino, você torcedor da Macaca. Expectativa total para este grande derby amanhã às 16h30 em Campinas, no Moisés Lucareda. E, claro, na segunda-feira a gente vai trazer aqui para você a cobertura desse grande jogo, resultados, lances. Tudo na segunda-feira aqui no RPTV Esportes. E agora é hora da gente dar um pouco de risada aqui no RPTV Esportes. Nós vamos estar trazendo alguns memes da internet dentro do meio esportivo para você conferir aí no detalhe. E no outro bloco a gente estava falando do Lucas Lima, né? Que melhorou bastante, ganhou confiança. E tem uma postagem de um meme com o Lucas Lima. Olha lá, Lucas Lima antes da Copa e o Lucas Lima depois da Copa do Mundo. Ele que tem um cabelo parecido com o do Messi, né? A barba também, ele deixa os seus cabelos descoloridos. E a barba num tom mais castanho. E o Lucas Lima que antes da Copa não vinha muito bem e agora está sendo um dos grandes destaques da equipe do Palmeiras, como vocês destacaram, né? É tudo uma questão de confiança. O Lucas Lima ganhou uma confiança e está indo muito bem, né? Exatamente. Eu acho que é o que falta muitas vezes, né? Porque nós estamos falando do Lucas Lima, é um excelente atleta. Tem muito futebol para entregar. E às vezes essa questão da falta de confiança, de acreditar, de estar na reserva, de estar no Palmeiras, que é um clube que tem, eu falo que tem titular e reserva, né? Titular 2. Titular 2, exatamente. Titular 1 e titular 2. Titular 1 e titular 2. Então é muito difícil encontrar o espaço, né? E ele viu que é possível. Então eu acho que é exatamente isso. Agora ele está cheio de confiança, ele está mostrando o futebol. É isso aí. E vamos que vamos. Próximo meme na tela, coloque aí para a gente, Léo ou Igor. Qual que é esse aí, não? Próximo. Coloca o próximo meme na tela para a gente. Aê, agora sim. Esse é do Amaral. Ele publicou que quando ele jogou no Japão, ele recebeu uma pancada no tornozelo e ele caiu. E o japonês chegou em cima dele e ao invés de jogar água no tornozelo, jogou no rosto dele achando que tinha acontecido alguma coisa no olho. E aí ele ficou bravo e falou, pô, no meu tornozelo o olho é assim mesmo. Uma das grandes figuras do futebol brasileiro, Amaralzinho, que tem histórias hilariantes. Essa é mais uma dele. No Japão, que o cara jogou água no seu olho, que acho que é um dos caras mais engraçados do futebol, né? Em relação a figuras folclóricas do futebol brasileiro, a gente perdeu um pouco disso, né? Não tem tantas figuras hoje como antigamente. Mas acho que o Amaral é uma das que mais se destaca quando o assunto é humor, né? E ele também é super bem humorado, né? Além da figura ser... Ele também tem aí esse lado aí de humor que aflora. E de verdade falta mesmo, né? Se a gente parar hoje em dia para analisar... Não tem tanto, né? É um assunto que eu não tinha parado para pensar. Antigamente nós tínhamos o Túlio Maravilha, a gente tinha o Vampeta, a gente tinha o Viola, que sempre era muito polêmico. O próprio Renato Gaúcho, que hoje é treinador, mas você tinha ali umas figuras muito folclóricas do futebol, que davam aquele ar de... Enfim, aquela coisa sadia do... Romário, Edmundo... Romário, Edmundo... Nossa, são vários, né? Hoje a gente perdeu um pouco disso. Vamos para o próximo meme da internet. Coloca aí para a gente, Igor. As lendas e suas entrevistas mitantes. Vocês devem ter acompanhado o que o GUM... A gente trouxe isso ontem aqui no RPTV Esportes. Coloca um trechinho para a gente aí, ô Léo, desse vídeo do GUM. Vamos andar aqui. Assim, parabenizar o árbitro pela partida, né? O lance decisivo. Foi muito clara a expulsão. O mais jogadores correntes tentaram falar quem foi. A marca visível no rosto de gão. Tem que pegar a atubelada. Parabenizar pelo árbitro de vídeo, né? Porque hoje ajudou muito com o lance decisivo na partida. Uma expulsão correta. E se não tem esse árbitro de vídeo, pode complicar um pouquinho na interpretação do árbitro. Então, assim... No Brasil não tem árbitro de vídeo ainda, Igor. Oi? Não tem? Não tem. Foi realmente os auxiliares e o quarto árbitro que conversou. Mas eu falo assim... Esse lance decisivo... Volta pra gente, né? Volta pra gente. Vai achar muito... Deu uma travada no GUM. Ele se confundiu. Não tem. É na Copa do Brasil que tem o árbitro de vídeo. A gente trouxe, ó. Daqui ele se confundiu no Brasileirão. Não tem árbitro de vídeo. O árbitro apenas consultou a sua equipe de auxiliares, né? Se embananou todo. Deu aquela travada. Um jogo tão importante pra ele como se fosse na Copa, né? Então... Exatamente. E a gente mostrou o meme ali da arte das entrevistas, né? As lendas e suas entrevistas mitantes. A gente tem o Marinho, né? Que quando jogava no Ceará, se confundiu todo na entrevista. A gente tem outro garoto da base na Copa São Paulo também que teve uma entrevista muito engraçada. Enfim. Taca o próximo meme aí na tela pra gente, Gão. Vamos ver qual é o próximo. Olha lá. Justiça Suíça revoga efeito suspensivo e Guerreiro não atua mais em 2018. Vai pagar Mico e o Guerreiro. O Guerreiro que conseguiu efeito suspensivo pra jogar a Copa do Mundo. Porém, a Justiça Suíça revogou esse efeito. E o Guerreiro só vai voltar a jogar, se não me falo na memória, em abril de 2019. Foi uma grande contratação, um grande investimento feito pela equipe do Inter. Mas foi uma cartada, talvez, mal feita, né? Impensável. Vai ficar um tempo aí sem jogar o Guerreiro. Próximo meme na tela. Isso aí tá repercutindo no Mundo Inter. Faz um minuto. Duas semanas que eu tô tentando e não consigo. E agora aqui, ao vivo, a gente vai tentar. Posso tentar. Pode tentar. Se eu conseguir aqui, é uma vitória. Eu fiz, ó, aqui, ó. Quem me ensinou foi esse bonitão aqui, ó. Esse bonitão aqui foi o responsável. É muito simples. Você faz aqui, ó. Gira e, ó. Pronto. Gira pra onde? Foco nelas, vai lá. Não tenho habilidade. Tenta. Aqui. Ok. E aqui. Vira pra baixo ou tá assim? Não vai? Será? Ó, vou fazer o tutorial bem rapidinho. Tá. Faz o ok. Ok. Fecha os dedinhos. Gira assim. Gira pra cá. A mão não dá certo. Agora. E agora solta. E agora solta. Aqui, ó. Solta. Pronto. Agora sim. Não vim pagar mico aqui, não. Agora, o Deliari mandou um outro desafio que é ainda mais difícil. Olha lá. Ele fez esse e agora esse é o do... Esse eu não tentei ainda. Talvez esse seja até mais fácil. Esse é mais fácil? Aí, ó. Esse aí eu não vou tentar, não. Que é o Deliari, jogador do Tottenham, inventando moda. Rodou o mundo inteiro esse desafio, né? Ficou bastante famoso. E agora ele trata de lançar outro. Próximo meme na tela. Coloca aí pra gente. Próximo meme sou eu e a Amanda aqui. Olha lá. E ainda pegando carona na comemoração dele. Essa é a comemoração da moda do Deliari. Porém, a comemoração tradicional raiz é a do nosso grande Ronaldinho. O Gaúcho fazendo assim pra torcida. Essa é a tradicional. Essa é fácil. Essa é fácil, né? Vamos lá. O próximo meme na tela pra gente. indo pra reta final do nosso programa. Daí uma zoeira com a equipe, com a torcida do Corinthians. Olhando ali o quadro com aquela saudade do Carilli. O Osmar Loss que ainda não embalou na equipe do Corinthians. Muita saudade deixa o Carilli nos torcedores corintianos. Vamos pro próximo. Já coloca na tela aí pra gente. E ontem a gente trouxe um debate aqui do título do Mundial do Palmeiras. O Fofão disse que existiu o Mundial do Palmeiras. Agora, isso aí é um fato curioso. Você sabia que o... Você sabia que o fato do Palmeiras... De fato, o Palmeiras tem Mundial? Isso é verdade porque o ano de 2013, o diretor da FIFA chamado... Por que você não terminou de ler o nome? Então, também não vou terminar de contar a história. Uma zoeira aí com a equipe do Palmeiras. Nessa brincadeira aí, dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. Que antes era feita com o Corinthians. Mas o Corinthians ganhou em 2012 o Mundial de Clubes. E agora a brincadeira passou pro Palmeiras. É por isso que o Palmeiras tá embalado aí na Libertadores. E quer conquistar o título. Pra quebrar de vez com essa brincadeira. Das torcidas adversárias. Se bem que o Palmeiras vencendo a Libertadores tem um Real Madrid pela frente. A situação não tá assim tão fácil. Meio dia e 40. A RPTV Esporte está chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença da Camila, da Amanda. Muito obrigado por ter vindo hoje participar do programa. Ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Vai virar meme mesmo, viu Camila? Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui. Muito obrigada ao Elton e a todos que nos assistiram. E é isso aí. Pessoal da internet já preparem o meme pra gente trazer na próxima semana. A RPTV Esporte está chegando ao fim. Mas nós estamos de volta na segunda-feira. Trazendo o final de semana esportivo. Um forte abraço pra você que nos acompanha. E um excelente final de semana a todos. Até segunda-feira. E um excelente final de semana.